A palavra de vida eterna do Evangelho de São Marcos capítulo 2 versículos 13 a 17 Naquele tempo Jesus saiu de novo para a beira do mar Toda a multidão ia ao seu encontro e Jesus os ensinava Enquanto passava Jesus viu Levi o filho de Alfeu sentado na coletoria de impostos e disse-lhe segue-me Levi se levantou e o seguiu E aconteceu que estando à mesa em casa de Levi Muitos cobradores de impostos e pecadores também estavam à mesa com Jesus e seus discípulos Com efeito eram muitos os que o seguiam Alguns doutores da lei que eram fariseus viram que Jesus estava comendo com pecadores e cobradores de impostos Então eles perguntaram aos discípulos por que ele come com os cobradores de impostos e pecadores Tendo ouvido Jesus respondeu-lhes Não são as pessoas sadias que precisam de médico mas as doentes Eu não vim chamar os justos mas sim os pecadores Caríssimo irmão, caríssima irmã Jesus tem uma preferência pelos pecadores Preferência por aqueles que sofrem mais Por aqueles que passam muitas dificuldades Jesus tem um coração repleto de misericórdia Misericórdia é coração, cor, dado, voltado para a miséria Jesus tem essa dimensão em seu ministério, em sua ação, em sua realidade de salvação No entanto, ele só pode chegar até os pecadores E não àqueles que já se consideram justos Alguém pode perguntar Mas Deus não quer que a gente seja melhor? Deus não quer que nós sejamos santos? Deus não quer que nós nos aperfeiçoemos? Sem dúvida Mas o ponto de partida É a humildade É o reconhecimento de que somos frágeis, pequenos E precisamos da graça de Deus A parábola contada noutra parte do Evangelho em São Lucas no capítulo 12 Do fariseu e do publicano Diz que aquele publicano Voltou para casa depois de bater no peito Reconhecer-se muito frágil Voltou para casa justificado Porque ele teve a coragem de descobrir aquilo que ele era E o outro, o fariseu, não Porque já cumpria todos os seus deveres Todos os mandamentos Fazia tudo que estava marcado muito certinho Queremos pedir a Deus exatamente esta graça A graça de estar entre esses preferidos do Senhor Não fazer pecados Não gostar do pecado Não se orgulhar de ser frágil Mas reconhecer-se frágil Experimentar a bondade e a misericórdia do Senhor E então levantar os olhos Levantar a cabeça E caminhar Na perfeição que vem de Deus Essa que Deus quer oferecernos Essa que Deus quer dar De presente a todos nós E esse presente é gratuito Deus nos concede Deus dá de presente para cada um de nós A salvação Não porque mereçamos O Papa Bento XVI Há poucos dias dizia Ninguém merece o batismo Ninguém merece a graça Deus nos deu por primeiro Deus deu o primeiro passo Ele veio ao nosso encontro Tudo o que fazemos na vida É resposta a um ato de amor Criador e salvador Palavra de vida eterna Música